Olha, naquele momento até eu estava um pouco afastada da rádio, porque eu estava fazendo muito teatro naquela época, estava muito afastada, aquilo tudo me surpreendeu muito, porque eram colegas muito queridos, e quando eu voltei aqui para a rádio, nós fomos submetidos a vários inquéritos, muitas vezes eu fui chamada pela direção para contar alguma coisa, para saber se alguém tinha me pedido, me induzido para ir para o partido, não sei aqui e tal, e eu não sabia de nada, eu nem achava que eles eram do partido, eles não eram do partido coisa nenhuma, para mim não eram. A única que era do partido era uma locutora, que era essa se dizia mesmo do partido, mas os meus colegas radiatores tinham partido, eram apenas atores, podia até ser simpatizante de alguma causa e tal, não sei, mas a verdade é que nós sofremos muito com esses inquéritos, toda semana a gente tinha que responder aquelas perguntas todas, você trabalhou com a Vanda Lacerda, você trabalhou com o fulano, você trabalhou com o ciclano, era muito desagradável, mas realmente passou essa época. Obrigado.